E eles já estão em fase de acabamento, a gente tá aqui num sobrado do Novo Horizonte, que é a primeira entrega agora em novembro, né? Novembro, agora de 99, é a primeira fase de entrega. Inclusive, quem quiser participar agora da entrega de novembro, é só procurar a gente no plantão que a gente vai explicar como que faz pra participar. Então, olha, esses sobrados, eles têm dois dormitórios, vaga de garagem, portaria central, iluminação, rede de água e estação de tratamento de esgoto. Fica aqui em Guarulhos e a gente vai explicar como é que você faz pra chegar até o local. Bom, eu sei que você tem uma área verde preservada nesse empreendimento. Isso, são 66 mil metros quadrados de área verde pra preservar dentro do condomínio. Isso é muito importante, bastante ar puro, área verde. Olha pro pessoal brincar, pra criançada brincar à vontade e tal. Como é que você faz pra participar? Dessa entrega de novembro, você vai ter que ligar e ele vai explicar pra você. Agora, pra você participar, você pode fazer o seguinte, você dá uma inscrição de 190 e essa participação não seria agora pra novembro. Inscrição de 190, adesão de 5 parcelas de 605 reais e após o término dessa quinta, você entra no pós-adesão. São 72 parcelas de 290 reais. É um preço super pequenininho pra você que precisa realmente sair do aluguel, que precisa juntar renda familiar pra poder morar nesse sobrado que fica aqui em Guarulhos. Como é que você vai fazer pra chegar até aqui? O marketing é da Abiterra e a realização é a Abitá. Fica na Estrada Guarulhos de Nazaré, número 8.500. Agora, explica, Toninho, como é que faz pra chegar até aqui? É fácil chegar até aqui, é só pegar a Dutra, entrar à direita na saída 218, faz o retorno na Santos Dumont, você vai passar por cima da Dutra pela ponte de Cumbica. Saindo em frente à base aérea, você vai entrar à direita seguindo as placas de porta, beirando o muro da base aérea, onde tá escrito Residencial Novo Horizonte, que ninguém é. Isso, aí chegou. Qualquer dúvida você liga, peça um fax ou passa um fax também, o telefone é 64670278 Novo Horizonte. Você que tá querendo já morar agora em novembro, dê uma ligadinha que o Toninho te explica direitinho como participar. Agora, você que não tem muita pressa, entra aqui, isso que a gente falou dessa participação, que eu acho que vale a pena. São sobrados de dois armatórios com vaga de garagem Novo Horizonte.